Então, já cheguei aqui ao final da minha carreira, que tem cinco pontos simples entre os aumentos. E quando você decidir que você não vai aumentar mais, você já viu, já está o suficiente, eu não vou precisar aumentar mais, como é o meu caso aqui, eu não vou aumentar mais. Você conta quantos pontos você tem na carreira. Aqui no caso, na minha, ficaram 42 pontos. Então, eu terminei essa carreira com 42 pontos, porque eu fui aumentando, comecei com seis, terminei com 42. Por que que é importante você saber, não esquecer de fazer essa contagem? Porque você vai precisar dessa contagem para fazer o calcanhar, tá bom? Que isso aqui, que a gente acabou de fazer agora, é a ponta, são os dedos, tá? Então, é nesse momento que você não vai aumentar mais a sua meia. Então, você precisa saber quantos pontos você tem para os cálculos lá do calcanhar, quando a gente chegar no calcanhar, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como que vocês decidem isso, né? Por que que eu decidi que eu vou parar nessa carreira, que eu não vou continuar a fazer aumentos, tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês.